E hoje eu converso com o cantor e compositor Ricardo Barrão. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Deixa eu te falar, como que é essa relação sua com a música? Começou desde pequena, sua paixão por música, como que foi? Sim, eu com 10, 12 anos de idade eu imitava Tim Maia. E depois eu fiquei fã de Jenny Joplin e Raul Seixas, até os 16. E 16 pra lá eu comecei a descobrir o samba. E quais que são os artistas que te influenciam, que te influenciaram? Benito de Paula, AGP, já tínhamos, já éramos fãs naquela época de Grupo Fundo de Quintal. E Zeca Pagodinho também. E onde que você tira inspiração pra compor? A gente se encontra, eu me encontro com os meus parceiros, Fabinho do Terreiro, com Cabral, com Lado Raízes, com Evair Rabelo. E a gente marca os encontros, de preferência num barzinho pra tomar uma cervejinha e tal. E a gente fica ali, deixa o papel e caneta em cima da mesa à disposição e naturalmente surgem as músicas. Entendi. Mostra um pouquinho então do seu trabalho pra gente. Uhum. Tem queijo, prato, provolone, giló frito. E o canto tão bonito de um galo carijó. Uma cerveja gelada gelando a goela da rapaziada a cachaça moela. Vem a cebolada e a linda donzela pelos corredores. Por onde ela passa lhe oferecem flores. Por onde ela passa lhe oferecem flores. Vem ver pra crê, vendedor gritando pra chamar atenção. Figado de boi se come em pé no balcão. Vem ver pra crê, vendedor gritando pra chamar atenção. Figado de boi se come em pé no balcão. E hoje eu converso com o cantor e compositor Ricardo Barrão. Ricardo, me conta um pouco desse CD aqui, História que dá samba. Minas realmente dá samba. Dá pra fazer um samba legal comigo? Deu pra fazer. Nós fizemos vários sambas relativos a pontos turísticos de Belo Horizonte por enquanto. Depois a gente vai sair de Belo Horizonte, vai fazer pros interiores. Porque a gente descobriu que esses pontos turísticos dão samba. Fizemos da rodoviária, fizemos da Praça da Estação, do Parque da Mangabeira, da Praça da Rodoviária e assim por diante. Do Mercado Central. Da Feira Ripe também que eu tô vendo aqui, né? Lagoinha, Barreira. A gente fala de várias coisas. Então a gente descobriu que dá pra fazer samba dessas coisas bonitas que nós temos aí por essas Minas Gerais. E em alguma dessas letras, tem alguma experiência própria sua que você colocou nessas letras? Tem. Fizemos algumas adaptações, né? Usamos... Já tava pronta o... Ninguém Viu, do Fabinho do Terreiro e do Cabral. E eu coloquei que a minha saudade é do tamanho da Lagoa da Pampulha, né? Pra homenagear a Lagoa da Pampulha. E ela é uma música romântica. Legal. Isso. Muito bacana as letras. Tem alguma aqui que você se identifica mais ou com todas? Eu gosto muito de Praça da Estação. Ela não sai da minha cabeça. E gosto também da rodoviária. O bom seria se a gente pudesse cantar mais aqui. E pras pessoas que gostaram do som, do seu som, das suas músicas, como que elas fazem pra entrar em contato com você? Olha, nós temos o número 3641-6717. Pode falar com a Aida Bernadette ou com o Paulo Nikolski. Ou no meu celular mesmo, 9696-8630. Aí a gente vai trocar ideia. E a agenda do Ricardo Barrão? A agenda tá boa. Dia 7 de setembro, nós vamos fazer lá no quintal do Divina Luz, no bairro São Marcos. É uma festa tradicional que chama-se Festa do Cabrito, onde há o sorteio de um cabrito, um cabrito vivo lá. E a pessoa ganha o cabrito e sai puxando ele ou pra fazenda ou pra panela, né? Vai ter um motivo esse cabrito? É uma festa tradicional, que ele faz todos os anos. Os pagodes são sempre um motivo pra bebê morar, né? E eu sei que toda última quinta-feira do mês você tem show, verdade? Tenho, sim. Paralelamente com o projeto Samba Aqui, que acontece todas as últimas quintas-feiras do mês, que tem como bandeira tocar o samba que acontece aqui em Minas Gerais. O melhor do samba de Minas Gerais. Você acha que aqui em Minas tem espaço pro samba? Tem, tem vários espaços. O que precisa é isso que tá acontecendo. A imprensa gostar da ideia, né? Como gostou desse trabalho, dessa história aqui da samba. E abrir espaço e mais ideias inovadoras como essa acontecerem. que isso vai ser uma constante e a gente vai acabar saindo um pouco aqui do Estado, até pro Rio de Janeiro mesmo, pra mostrar no Rio a verdade de Belo Horizonte, né? Mostrar pro São Paulo os cartões postais daqui, as coisas daqui. Eles vão vir curtir futuramente. Claro. Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Tá muito sucesso pra você e parabéns pelo projeto. Eu que agradeço a você e a todos vocês do programa. E agradeço também a iniciativa de vocês de divulgar essa arte aí. Porque se não divulgar, ela não vai sair do projeto, né? Que coisa boa tem que ser divulgada, né? É isso aí. Obrigadão. Obrigada a você. E o programa de hoje fica por aqui. Reveja nossas matérias no nosso canal, www.miniltonpaiva.com.br Siga a gente também no Twitter. E eu te vejo no próximo sábado. Com vocês, mais um pouquinho de Ricardo Barrão. Tchau! Foi na praça da estação Que eu vi meu amor chegar Um toque de sedução Singelo no seu olhar Foi na praça da estação Que encontrei meu grande amor Coração pulou no peito Com a chegada do metrô Tanta gente querendo sair Tanta gente querendo chegar E a vida da gente é isso aí É assim, pegar ou largar A saudade tem medo do fim E eu doido pra desembarcar Comprei joias, uísque e patins Pra te presentear Tô chegando, meu bem, pra te ver Tô maluco só pra te beijar Música 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 Legenda Adriana Zanotto